Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Agora tem uma coisa, a dupla que embalou o campeão baiano desse ano fez a última partida pela equipe neste domingo. O Miller, que é artilheiro da competição com seis gols e o Meadionísio, vão jogar pelo Vitória Série C. E essa reportagem está lá no ge.globo.barreal, se apresentam hoje na Toca do Leão. Eles se destacaram, foram os principais destaques na campanha do Atlético bicampeão baiano. Está aqui o Miller para você, artilheiro do campeonato, chuteira de ouro. E o Dionísio, que também fez uma participação incrível. O Miller tem 29 anos e o Dionísio, 27. As informações completas você pode ver lá no ge.globo.barreal. Já que estamos falando de Vitória, o Vitória estreou na Série C com derrota para o Remo no último sábado em Belém do Pará. O técnico genio, claro, reclamou muito do gramado do estádio Bainão, que estava encharcado. Choveu demais em Belém no sábado. Vamos ver então na reportagem de Renan Pinheiro. Longe de ser a estreia que estava nos planos do Vitória. Foi um jogo atípico, foi um jogo normal de futebol. É difícil você fazer uma avaliação em cima de um campo desse. Praticamente tudo aquilo que nós trabalhamos em duas semanas, você pode executar muito pouco, porque a bola não rodava. Enfrentando o Remo, que tinha forte apoio da torcida, e ainda como obstáculo o campo encharcado do Bainão, o Vitória acabou derrotado por 2 a 1. No meio da rua, Leonan acertou esse chute, levantando a galera no Pará. Já caminhando para o fim da partida, o Remo teve um pênalti marcado, nesse lance de Urien Neto. Brenner cobrou e ampliou. Alisson Santos ainda conseguiu descontar, aos 43 do segundo tempo, mas ficou nisso do Bainão. O Rubro Negro estreia com derrota no Campeonato Brasileiro e agora se prepara para jogar em casa. No sábado, encara o Floresta do Ceará em busca dos primeiros pontos na Série C. A grande pergunta é se Jadson, que não viajou com o grupo porque estava machucado, vai ficar à disposição do técnico Geninho. Jadson com dores na lombar, tem aí toda semana para se recuperar para esse jogo. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para 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 o seu like.